Música Os 70 anos da emancipação político-administrativa de São Miguel do Oeste e os 50 anos da Feira Agropecuária Industrial e Comercial da cidade foram celebrados na noite desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, em uma sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa. A iniciativa para a realização do evento, que aconteceu na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, partiu da bancada do Oeste na UESC, que é coordenada pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB. O município que tem contribuído muito para a economia de Santa Catarina, o município que tem contribuído muito para que Santa Catarina apareça cada vez mais e melhor no mapa mundial. Então, nada mais justo do que a própria Assembleia Legislativa vir até a cidade de São Miguel do Oeste, na extrema fronteira com a Argentina, além de paraíso, e aqui realizar uma sessão solene em homenagem a esse município, e que muito nos orgulha. Da mesma forma e concomitantemente, também prestou homenagem a Assismo, a Faísmo, ou seja, que é a feira agroindustrial da cidade de São Miguel do Oeste, que completa 50 anos também de existência. Começou lá em 1974 e até hoje um sucesso absoluto. Então, nessa mesma semana, está se comemorando o aniversário de São Miguel do Oeste e também o aniversário da Faísmo. Então, isso para nós é muito importante. A Assembleia tem que se fazer presente em todos os cantos do estado de Santa Catarina. Durante a sessão, foram homenageadas antigas e atuais lideranças políticas do município, que destacaram o desenvolvimento e os desafios dos 70 anos de emancipação política administrativa da cidade. Foi a partir da emancipação que São Miguel galgou, através dos gestores, dos prefeitos, das comunidades, das lideranças, esse status que atinge hoje aos 70 anos de emancipação política administrativa. Eu peguei um período também um pouco conturbado, mas organizamos as finanças do município e que deu o divisor de águas para as próximas gestões. Então, me elegi muito jovem ainda, com 36 anos, assumindo com 37 até 2000, e conseguimos organizar as finanças do município. Inclusive, com elegios do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina. E a prosperidade, obviamente, uma vez que você tem uma casa arrumada, ela acontece divergente de muitos municípios, não só em Santa Catarina, mas no Brasil hoje que tem dificuldades administrativas, fiscais, financeiras. Mas nós estamos aqui galgando bons passos e, eu diria, até passos largos no desenvolvimento da região, haja vista também a questão de a rotulagem que recebemos de ser a terceira melhor cidade, pequeno, médio, forte, para se viver. Eu acredito que é um marco para São Miguel do Oeste, essa descentralização da Assembleia Legislativa, vindo até as comunidades. Porque quando o deputado vem aqui, ele, além de vir fazer a sessão, ele também circula pela região, ele passa por aqui e entende mais a realidade da região. Então, eu penso que isso é muito positivo nesse aspecto. E também é uma homenagem significativa por esse poder importante do estado de Santa Catarina para o nosso município, que faz agora 70 anos. E também a feira, que é o momento da feira, que são 50 anos da nossa faísmo aqui em São Miguel do Oeste. Então, o Executivo Municipal de São Miguel do Oeste tem a agradecer a Seminar Legislativa por atender esse pedido dos organizadores da feira e também nosso, do município de São Miguel do Oeste, em fazer essa sessão aqui em São Miguel do Oeste. A sessão também prestou homenagem aos organizadores da feira, que esse ano chega à 25ª edição. E essa homenagem que a Alesc está fazendo para quem já foi coordenador, e, no caso, eu estar coordenador desta feira, desta edição, é muito importante. Com certeza absoluta. Estou aqui há muito tempo, ajudo a fazer feira desde 2009. E essa homenagem é a primeira vez que acontece. E isso me deixa muito, diria para vocês, assim, muito lisonjeado e honrado com essa homenagem. Nós aqui movimentamos, na última feira, na casa de 300 milhões de reais, em negócios. Quando se faz a feira, se pensa muito justamente na movimentação econômica de São Miguel do Oeste e região. Queremos agora atingir a casa de 500 milhões. E isso faz com que a nossa economia se fortaleça, faz com que a nossa região, principalmente o nosso município, cada vez fique mais forte, cada vez se fortaleça mais, atraia mais investidores, atraia mais empresas, indústrias, comércio, prestação de serviço, para que a nossa cidade cada vez seja melhor e maior, porque nós somos uma referência, nós somos o polo do extremo oeste de Santa Catarina. A deputada Luciane Carminati, do PT, e o deputado Maurício Scudillac, do PL, que fazem parte da bancada do Oeste, também estiveram presentes na sessão solene. Não dá para a gente falar do extremo oeste catarinense sem falar de São Miguel do Oeste, que é uma cidade protagonista, uma cidade referência para a região como um todo, e que tem, tanto do ponto de vista do setor empresarial, uma diversidade e um protagonismo muito grande, como também a diversidade de setores, de produções e diferentes ordens. E nós temos aqui órgãos públicos federais, municipais, estaduais, e indicadores extremamente positivos. Ontem nós, inclusive, falávamos disso. São Miguel do Oeste desponta no cenário nacional em vários indicadores, tanto do ponto de vista da saúde, como da longevidade, como uma das cidades que mais tem expectativa de vida e qualidade de vida para os seus idosos, como também qualidade na educação. É um momento de reconhecer o município, como vocês viram, planejado, avenidas, ruas largas, cortam a cidade ponta a ponta, enquanto você vê municípios mais novos que não tiveram essa visão. Então, os ex-prefeitos que estão aqui tiveram a visão de fazer um município, uma cidade bonita e planejada. E a feira é a forma de mostrar isso. Todo ano, há 50 anos, mostra o que aqui é produzido, o potencial. Nós temos empresas aí que exportam para o mundo todo. Então, eu vejo que esse reconhecimento é justo e a Assembleia está aí fazendo a sua parte e representando Santa Catarina. Então, eu vejo que esse reconhecimento é muito bom.